E este olhar integrado permitiu olhar para todo o contexto e ter uma preocupação de contexto que acabou por se revelar muito positiva, porque permitiu-nos antecipar e possibilitou-nos antecipar algumas medidas que acabaram por revelar bastante positivas. Ou seja, nós passámos para este formato remoto, portanto de aulas presenciais para o formato remoto, e o nosso trabalho presencial também passou para um trabalho remoto também, via teletrabalho. Tudo aconteceu com bastante tranquilidade e sem grandes sobressaltos, o que nos permitiu nunca parar. De facto, nós nunca parámos. E o nosso objetivo foi sempre proteger os alunos, proteger a nossa comunidade académica, mas acima de tudo garantir sempre que as aulas continuavam, que os serviços continuavam, que nunca deixámos de prestar a medida de atenção aos nossos alunos. Obviamente que todas as orientações que tivemos foram tidas em consideração, e aqui eu estou a falar essencialmente de orientações que a todo dia se alteram e se ajustam, como as do Governo, como as do Ministério de Ciência e Tecnologia, como as da Direção-Geral de Saúde e obviamente da Católica, por dia da Reitoria. E hoje entendemos que estamos, e que faça estes inputs e todas estas articulações que temos que ter, que estamos em condições para passar para este formato, mas que é um formato que tem que ser muito cuidado e seguro para começarmos a ter algumas aulas em formato presencial. Temos áreas que são mais urgentes, e aqui estou-me a referir especificamente ao ICS, o Instituto de Ciências da Saúde, nomeadamente da Enfermagem, a Escola das Artes também e a Biotecnologia, porque são tudo áreas do saber que precisam de um trabalho presencial e cuja formação prática é muitíssimo importante. Portanto, estas foram as áreas em que foram consideradas as prioritárias como vinda ao campus e estamos com muito cuidado, como eu referia, a fazer esta aproximação presencial. Temos também as áreas da investigação, e aqui estou mais a referir-me à componente também que tem uma carga de laboratório que tem expressão, e por isso também tivemos, estamos a começar com esse tipo de atividades, eu vou-me repetindo ao longo da minha intervenção, mas com todos os cuidados. Nós queremos continuar a ser uma universidade aberta, mas com uma porta entreaberta. O que eu quero dizer com isso é que não deve vir ninguém ao campus que não tenha uma pré-emarcação, ou que venha com um propósito específico, porque vem uma aula, porque o seu diretor tem essa programação já definida e vem com esse propósito. Portanto, há um objetivo, o nosso objetivo é começarmos gradualmente, e para isso nós temos muitas medidas implementadas, segurança, nomeadamente circuitos dedicados, temos desinfeitantes, é o uso obrigatório de máscara em todo o campus. Trabalhámos a nível da limpeza reforçada, portanto, no fundo, o meu objetivo era passar aqui, o nosso objetivo era passar uma mensagem também de confiança de todas estas medidas que foram implementadas, para todos aqueles que vêm ao campus se sintam seguros e se sintam tranquilos e sem nenhum tipo de ansiedade. Continuamos a privilegiar o trabalho à distância, portanto é muito importante referi-lo, e também vamos ter exames. A programação de exames foi definida por cada escola, foi apoiada pela presidência, e obviamente em articulação com a reitoria e com as orientações gerais que a Ministra Católica não tem, sendo que o formato remoto foi aquele que foi sempre presenciado. Nós estamos absolutamente comprometidos com o encerramento do ano leitivo em qualidade e em tranquilidade, na medida em que se espera, obviamente. Gostaria de só dar aqui uma ressalva, e termino já, que todo este processo foi um processo bastante dinâmico e é dinâmico. Envolve revisões constantes, porque todo o contexto também se altera a cada 15 dias. Esperemos que se altere sempre para melhor, mas a verdade é que temos de estar preparados para todos os formatos. E por isso um plano de contingência que temos, nós temos várias informações no site, que devem ser consultadas, para agora nesta fase da retoma presencial. Vamos sempre evoluindo, face a este contexto que se vai alterando dia para dia, mas o que eu queria deixar acima de tudo era uma mensagem de confiança, que nós estamos muito conscientes da situação e estamos a preparar para ela. E confiança e tranquilidade para todos, tanto aqueles que vêm ao campus, mas também aqueles que ficam em casa, portanto que continuam a receber o ensino de qualidade que é esperado e é isso que nós queremos. Sem dúvida que faça um apelo às atitudes certas, porque não devemos nunca, nunca a nível individual, alguém deve comprometer todo este contexto para não estragarmos tudo o que fizemos até aqui. E já há uma nota também que os nossos alunos não são propriamente a população de maior risco, portanto também devem sentir que, sendo saudáveis, devemos também seguir as orientações que temos recebido, tanto do ensino superior, do Ministério da Ciência da Ecologia, como do Governo, enfim, da Direção-Geral de Saúde. Portanto, o MOB é ânimo, com os passos certos e para estarmos todos muito preparados para este novo normal, que com certeza vai correr muito bem. Muito obrigada, Maria, eu passo-lhe a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos dar agora a palavra à Sra. Professora Margarida Vieira, Diretora Regional do Instituto de Ciências da Saúde, que nos irá falar sobre estudar, trabalhar e viver com cuidado. Professora Margarida. Muito obrigada, Doutora Maria e caros colegas, Sra. Presidente. É um gosto estar aqui, ver-nos, e para falar sobre este tema. Nós gostamos de dizer que a Universidade, a nossa Universidade, é uma comunidade de aprendentes. Na verdade, a Universidade é o lugar onde se estuda e se aprende. Os estudantes, naturalmente, estudam e aprendem, mas também estudam e aprendem os professores que aqui trabalham. E aqui trabalham muitas outras pessoas, sem as quais nem os estudantes, nem os professores estudariam e aprenderiam. Algumas pessoas nós vemos-las todos os dias, porque nos recebem à porta, nos servem um café, uma refeição no bar ou na cantina. Outras, nos seus postos de trabalho, que não vemos, garantem que os processos correm como devem. E outras ainda tratam de termos o ambiente que precisamos para que o trabalho e o estudo tenham o sucesso que o esforço merece. Nestas atividades passamos um tempo importante da nossa vida. Ou melhor, na Universidade vivemos. Alguns vivem aqui uma parte importante do seu tempo, oito horas por dia, para outros é um tempo de transição para a vida que sonham no futuro. Mas todo o tempo é a vida. E a vida, como dizia uma autora que aprecia muito, a vida precisa de cuidado para que possa permanecer. A vida permanece fruto do cuidado que em todos os tempos e em qualquer lugar lhe podemos dedicar. Mas alguns cuidados, dos mais importantes, são já tão frequentes e banais, que se tornaram banais no nosso dia a dia. Nós nem nos damos conta que nos alimentamos, que nos protegemos do frio e do calor, que evitamos acidentes, que evitamos tantos perigos que nos rodeiam. Mas nós não bebemos água suja, não vivemos com lixo em casa. Na verdade, estas coisas que parecem estranhas, ditas neste momento, não eram assim tão comuns há um ou dois séculos atrás. E não são ainda comuns para muitas comunidades no mundo de hoje. Mas foram estes cuidados, como a água canalizada e o saneamento básico, que beneficiamos quase sem dar conta, que nos permitiram aumentar a esperança de vida como a temos hoje. Chegar aos 80 anos, tantas vezes, com tanta saúde, aqui em Portugal, como nós sabemos. Mas sabemos que não é igual em todo o mundo, como eu dizia. Em todas as épocas, o ser humano viveu uma luta permanente contra a doença. Hoje, parece que é o cancro, as doenças cardiovasculares que nos atacam, mas a história da humanidade é uma história de luta contra as doenças infecciosas, contra determinados micro-organismos, bactérias, parasitas, vírus, com quem aprendemos a viver e de quem aprendemos a defender-nos, quer protegendo-nos, quer atacando-os. Mas nós estamos aqui hoje por causa da Covid-19 e deste novo coronavírus. Isto não é uma aula, não vou hoje falar dos coronavírus que nos atacam, mas ouvimos a senhora diretora-geral no início desvalorizar e até dizer, bom, coronavírus nós vivemos com muitos e hoje são sobretudo descritos sete estirpes de coronavírus que causam doenças aos seres humanos. Quatro deles não causam grandes estragos, são aquelas viroses que vamos vivendo, mas este que agora nos ocupa, o novo coronavírus, apareceu entre nós no fim do ano passado e já causou tantos estragos, já matou tanta gente, já prejudicou tanto a nossa vida e a nossa economia. Ele é novo porque em 2002, também no sul da China, já um coronavírus tinha passado do morcego para o ser humano, este sabemos que é através dos gatos, o novo não sabemos como, provocando uma doença respiratória aguda e grave, a chamada SARS-CoV. Não tem ainda tratamento específico nem vacina. E nestes 18 anos, desde 2002, estão registados mais de 100 mil casos no mundo com uma letalidade de cerca de 3.4%, que era a letalidade que esperávamos para este novo coronavírus. Ou seja, matou até agora cerca de 3.500 pessoas. Também se transmite por gotículas quando as pessoas tossem e afeta também, sobretudo, pessoas mais idosas. Mas este tem uma letalidade de 50% acima dos 65 anos. Sobre este novo coronavírus e a Covid, é ainda cedo para dizer coisas acertadas. Estamos muito cansados de ouvir muitos especialistas a dizer o que pensam que poderá vir a ser. Nós ainda não sabemos como passou do morcego para os seres humanos, mas sabemos que já matou 315 mil pessoas em todo o mundo. Sabemos que até ontem a OMS tinha registrado 4.696.849 casos de Covid no mundo. Esta letalidade, que neste momento, em média, está no 6.7% de mortes entre as pessoas diagnosticadas, é provavelmente menos porque, enfim, muitos casos não são diagnosticados, como sabemos. Eu estou a dizer isto para referir que esta letalidade geral é mesmo uma média. Nós sabemos que é reduzidíssima entre os grupos mais jovens, como a Sra. Presidente acabou de dizer. De todos os casos que tivemos em Portugal até hoje, estes 29.432, com estes 1.247 óbitos, só um caso, só um óbito ocorreu em pessoas com menos de 40 anos. A letalidade é, portanto, muito reduzida nesta idade. Ela é, sobretudo, grave acima dos 80 anos de idade. E em Portugal, são cerca de 19% as pessoas que contraem Covid-19 e vêm a falecer. Nós ouvimos dizer que este vírus dificilmente será erradicado, pensa-se agora, prevê-se que se torne endémico, que fique entre nós, como tantas outras doenças infecciosas de que sofre a humanidade, com surtos que podem ser mais ou menos sazonais. Por isso, trabalha tanto, não só para combater a doença, procurando tratamento, mas para podermos remostecer a nossa capacidade e nos protegermos, como acontece com tantas outras doenças para as quais foram desenvolvidas vacinas. Mas nós sabemos que, das centenas de projetos iniciais, estão atualmente apenas oito estudos credíveis, enfim, promissores, a tentar efetivamente desenvolver uma vacina. Acredito, estou profundamente convicta, que poderemos vir a tê-la, mas o processo a cumprir com rigor o que está estabelecido para o desenhamento de vacinas não nos trará uma vacina nos próximos meses. Resta-nos, por isso, um comportamento seguro, protetor da nossa saúde e da saúde dos que nos rodeiam. Sabemos hoje que o sinal mais frequente de Covid-19 é a tosse, tosse nova ou persistente, que tem sido diagnosticada, tem sido um sinal em 40% das pessoas diagnosticadas. 40%, portanto, a maior parte não tem tosse. Assim como a febre, que é igual ou superior a 38%, é um dos sinais mais prevalentes, mas também só aparece em 30% dos casos de Covid. Os outros sinais são mialgias e cefaleias, as famosas dores musculares e dores de cabeça, mas que só aparece em 20% das pessoas. Dificuldade respiratória, que tanto aflige e que leva, em última instância, ao hospital, só tem afetado cerca de 12% das pessoas doentes. Na verdade, só 5% das pessoas precisaram de internamento até hoje. Ou seja, esta doença não é uma gripezinha, como diz um certo Presidente da República, mas não é um monstro que a todos vai matar se forem afetados. Estes sinais que acabei de dizer são antes de mais sentidos pelo próprio, por isso precisamos de estar atentos e ao primeiro sinal, como nos aconselham, contatar a linha de saúde 24 ou os telefones que os centros de saúde divulgam para as pessoas da sua zona. Se eu tenho uma tosse persistente ou tenho uma febre que não atribuo a outra coisa, devo, de facto, contatar. E se é importante este autocuidado, esta vigilância atenta ao que se passa connosco, com cada um, não podemos esquecer o comportamento responsável que se lhe deve seguir para com os outros. Na verdade, não é por acaso que desde sempre nos têm dito que a principal medida de prevenção do contágio é a lavagem das mãos e a etiqueta respiratória. As pessoas contaminadas tossem e as gotículas que a espela levam o vírus que ficam de pode. E se as nossas mãos estão contaminadas ou tocam nas superfícies contaminadas, os vírus apanham boleia e rapidamente entram também na nossa boca, nas nossas mucosas e chegam ao nosso aparelho respiratório. Enquanto o número de contaminados era baixo e a contaminação estava limitada, não era tão importante o uso da máscara como nós sabemos. Agora sim, nenhum de nós sabe se está contaminado antes dos primeiros sinais, mas já pode estar a contaminar. Por isso as máscaras evitam que as pessoas contaminadas dispersem vírus e não contaminem os outros. Devem proteger a boca e o nariz, e não só a boca, muito menos o pescoço, que não precisa de proteção. As pessoas que lidam com eventuais contaminados ou com pessoas que não usam máscaras também têm nas viseiras um meio de se protegerem. Mas a viseira que eu uso não impede que eu contamine outra pessoa. A viseira protege-me dos outros, enquanto que a minha máscara protege os outros. Se alguém sem máscara tossir próximo de mim, e eu tenho máscara e viseira, poderei ficar com a roupa e ainda assim as minhas mãos contaminadas. Por isso é muito importante que as mãos sejam lavadas com a frequência com que permanentemente ouvimos dizer. As viseiras podem ser importantes, mas ainda que bem contaminadas, protegem o meu rosto. Não me protegem, não me impedem de contaminar os outros. Não absorvo as minhas gotículas para com os outros. Só a máscara do outro me protege. Por isso devemos ser muito exigentes em querer que os outros usem máscara, tanto quanto nós usamos para proteger os outros. Mas lavar as mãos continua a ser a via mais eficaz de prevenção, juntamente com o distanciamento social e a etiqueta respiratória. Nós temos mesmo que aprender a não respirar uns para cima dos outros, a não estar tão próximos de quem não conhecemos, como estávamos ainda há pouco tempo, sobretudo na nossa cultura, onde um abraço ou um aperto de mão são tão importantes. Aprenderemos outras formas de conviver necessariamente. Por isso nada será mais que mudantes. Mas como eu dizia no início, a vida não para e enquanto estávamos em casa, veio a primavera e em breve chega o verão. Estamos de regresso. É bom rever os amigos, sentir o cheiro, o sol no nosso campus. É preciso voltar à foz. Precisamos ter um pouco mais de cuidado, mas não podemos esquecer de viver, de cumprimentar os amigos. Precisamos continuar as nossas vidas e fazer o que precisa ser feito, porque o futuro está lá e espera por nós. Cuidemos de nós, preocupando-nos com os outros, mas está na hora de cuidar do futuro, sem medo, e começar a trabalhar e a estudar, como era habitual. Era só isto que eu queria dizer hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Margarida. Fantástico aquilo que nos ajuda, a forma como nos ajuda a compreender todos estes temas. E eu passo agora à engenheira Isabel Figueiredo, que é a diretora de infraestruturas, a quem penso que fale sobre a vida no campus da Católica no Porto em dias de pandemia. Queria apenas relembrar que embaixo, no vosso ecrã, poderão colocar questões no Q&A. Muito obrigada, Isabel. Muito boa tarde a todos. Obrigada, Maria. Também cumprimento todos os participantes e os meus colegas da sessão. Eu vou partilhar uma apresentação que vierá aquilo que eu trago hoje para vos, relativo àquilo que são, a forma como nós no campus nos preparamos para receber e retomarmos as nossas atividades. Cabe-me falar daquilo que foi a fase de preparação do campus, também de um pouco sobre a forma e o tipo de atividades presenciais que nós iremos ter e manterei também aqui algumas informações sobre questões práticas e alertas relativamente aos afeitos que se venham a realizar. Relembramos que mantemos o estímulo para a continuação dos processos de aprendizagem à competência e do teletrabalho e promovendo aquilo que são as atividades essenciais para perseguirmos com a nossa vida e com o nosso futuro. A equipa que tem estado a coordenar toda a atividade e o plano de contingência da Católica no Porto tem seguido as diretrizes da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia e quando agora tivemos informações que nos indicaram que deveríamos reduzir e determinar o confinamento e retomar atividades presenciais, criamos um plano de reativação e esse plano está disponível para consulta no site da Católica no Porto. Para quem não conhece tão bem o nosso Campos na Foz e eu relembrava que o nosso Campos tem um conjunto de edifícios dispersos por uma área verde com bastante verde comum e temos o edifício central e o edifício das artes que estão ligados, o edifício do restauro na zona de estacionamento. Temos o edifício Amério Cambriguinho junto com o edifício do Paraíso e a Cantina atrás junto com a Calvado e a pequena sal pré-fabricada e temos o novo edifício de biotecnologia o nosso edifício mais profissional. Nós na fase de limpeza e preparação que já ocorreu começou com uma limpeza e higienização dos espaços com o reforço de distribuição de dispensadores de álcool de gel e foi feita, delineado nos circuitos de circulação preferenciais com o objetivo de reduzir os tratamentos dentro do Campos e foi aplicada a sinalética quer para reforçar os comportamentos que há de altar preventivos, a higienização das mãos, a máscara, a etiqueta respiratória e também para orientação dos circuitos que foram criados. Prepararam-se os espaços de atendimento presencial para esse atendimento com o devido cuidado e reserva e também salas com os diferentes contextos de utilização. Todas estas tarefas foram realizadas em articulação com as unidades académicas e os serviços por forma a adaptar as necessidades às necessidades de cada um a aquilo que socialmente se foi desenvolvendo. E então, quais são, estamos agora em condições de receber presencialmente a comunidade, no entanto, há regras essenciais para este acesso e para além do evidente uso da máscara e de comportamentos corretos, a marcação e a autorização prévia para o acesso a campos são fundamentais. esta informação deve chegar aos serviços com uma antecedência de 24 horas para se poder dar, controlar e de certa forma acompanhar as pessoas nas suas vindas. E os motivos que justificam o acesso a campos são aqueles que já temos estado a falar, portanto, o atendimento presencial em serviços de apoio ao estudante e à comunidade para aulas laboratoriais e práticas para os quais os alunos são chamados pelas respectivas unidades académicas para desenvolver atividades de investigação laboratorial e outras atividades pontuais como reuniões pré-marcadas com o centro com colaboradores. Nestes acessos é fundamental de facto a responsabilidade individual nos comportamentos para preservar a saúde de todos. e então quando se acede ao campos portanto vai ser verificado o uso da máscara e confirmado que efetivamente há uma autorização prévia que confere o acesso ao campos. Naturalmente no caso de encontrar uma fila de pessoas para o respectivo acesso deve manter o distanciamento necessário. Os acessos estão organizados em quatro pontos e para o acesso deve ser usada a entrada principal do edifício central para os acessos dos espaços que se encontram quer no edifício central quer no edifício das artes. A entrada do edifício do restauro é para acesso a espaços no edifício do restauro. A entrada do edifício Américo de Amorim servem os acessos para espaços quer no edifício Américo de Amorim quer no edifício para isso. E a entrada do edifício de biotecnologia para os acessos de espaços do edifício de biotecnologia. Feito então este acesso temos um conjunto de medidas jurais que devem ser adotadas portanto a circulação deve ser feita com dentro do campo já dentro do campo deve ser feita a circulação mínima dispensável, se eu vou a um serviço deve ser cumprida claro a síndrome da respiratória e sugerimos que seja feita a circulação sobre a direita dos corredores para evitar os cruzamentos nos mesmos os corredores devem ser privilegiados os corredores dedicados e com a sinalética e nos casos em que isso era possível foram criados também circuitos ao nível das escadas havendo escadas em que privilegia-se para subir e escadas para descer as portas de circulação que poderiam ter molas estão abertas para evitar que se coloquem as mãos nos manípulos para os atores também relativamente aos elevadores eles devem estar dedicados ao centro de mobilidade de transporte de cargas sendo que nesse tipo de utilização a alocação também está limitada os serviços de apoio a comunidades estão disponíveis para atendimento a assistência e online e os contactos para o fazer estão disponíveis na página da Católica do Porto e na área dedicada ao Covid-19 também quando necessário o atendimento presencial porque há situações que requerem então deve ser feita uma marcação prévia junto dos serviços e então os serviços passarão a informação para o acesso do perspectivo e os serviços de front office que estão já a fazer este tipo de atendimento presencial são a biblioteca para entrega para levantamento e entrega de obras os serviços académicos a assessoraria os serviços de sistemas e tecnologias de informação o international office os serviços de estudantes em probabilidade a livraria e a fotografia o garante da saúde de todos está efetivamente nas mãos de cada um e portanto se não se sentir bem a primeira medida a tomar é não se dirigir ao campus nesse caso deve contactar o Serviço Nacional de Saúde e deve pedir as instruções que lhe são dadas nesse serviço o caso esteja já no campus e por desenvolver alguma das atividades que está prevista e não se sinta bem nem então deve usar uma linha específica que nós já tínhamos antes da fase do confinamento e que vai permitir haver uma orientação de o que fazer aonde dirigir e que apoiará para que seja o caso e seja direcionado da melhor forma caso haja depois de uma confirmação da doença do Covid-19 deve usar o e-mail que também está aqui disponível para comunicar e que isso fica então exigidamente registado e que também possa fazer algum tipo de acompanhamento quer junto dos recursos humanos quer junto das unidades académicas respectivas a sala de isolamento existe e está disponível para acompanhar este caso também sim nós estamos com um campo aberto que está a abrir devagar e relativamente às questões estamos aqui à vossa espera mas é importante também tirar dúvidas e como sabemos que à medida que os dias se aproximam podem surgir mais dúvidas deixamos aqui um e-mail vida no campus arroba o porto e que poderá ser usado para nós tirarmos qualquer dúvida ou pequena questão que se tenha relativamente a qualquer das situações que o João da Vossa havia era isto que eu tinha para vos transmitir cá estamos à vossa espera e passo a palavra então Maria Muito obrigada Isabel muito esclarecedor eu pedia agora ao Sr. Professor Manuel Fonten Vice-Presidente do Centro Regional do Porto para o Ensino que nos falasse sobre as atividades letivas presenciais o que está previsto Sr. Professor Muito bem Maria muito obrigado eu devo dizer que fiquei tão convencido com as palavras da Isabel que acho que já limpei as mãos duas vezes com gel desinfetante mas e estive sempre aqui no meu gabinete portanto vamos lá ver as atividades letivas isto tem que ser contextualizado não é? em que medida é que nós regressamos e porque é que regressamos determinadas atividades letivas eu vou falar sobretudo das aulas dos exames e vou ainda referir embora essa matéria já tenha sido abordada aos serviços que estão agora abertos aos nossos estudantes contextualizando nós estamos aqui numa guerra contra o Covid e pelo menos parece que estamos a ganhar a batalha e a batalha está a ser ganha não porque já tínhamos vacina nem porque tínhamos nenhum medicamento mas pela organização da sociedade a sociedade está a se organizar de tal forma que está a conseguir evitar a propagação da doença e no fundo é isso que nós aqui também vamos fazer e estamos a fazer nós organizamos enquanto universidade para combater a doença neste momento vamos adotar medidas que conciliem esse combate à doença com no fundo a reentrada de algumas atividades letivas algumas aulas alguns exames não é? que podem ser realizados de modo presencial bom relativamente às aulas aquilo que se conclui é que na verdade a maior parte das aulas decorreram razoavelmente bem no modo online mas que na verdade há determinado tipo de aulas sobretudo em determinadas unidades académicas que pela sua natureza necessitam mesmo de ser lecionadas presencialmente estamos a pensar sobretudo em aulas laboratoriais estamos a pensar em ensino clínico enfim e mesmo algumas atividades que têm de ser realizadas no âmbito das artes e portanto é sobretudo na escola das artes na escola de enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde e na escola superior de biotecnologia que temos o recomeço de algumas aulas não todas não é? Há muitas aulas que continuam a realizar-se no modo online mas de algumas aulas que pela natureza enfim até destas instituições e dos cursos que selecionam realmente existe que sejam dadas de modo presencial para além disso há algumas escolas que no âmbito das pós-graduações cursos executivos consideraram que era recomendável que esses cursos terminassem no modo presencial naturalmente que essas aulas quer num caso quer noutro terão de ser lecionadas e recebidas pelos estudantes com todos os cuidados que temos vindo a falar e portanto o distanciamento obrigatório de dois metros entre os estudantes o uso das máscaras a limpeza frequente das mãos enfim todos esses cuidados têm de ser adotados referir ainda também que há laboratórios o CPBQF o SINAT que também recomeçaram o seu trabalho de investigação que tem de ocorrer in situ e portanto dificilmente pode ser realizado à distância portanto tudo aquilo que tem de ser feito na universidade que pode ser feito na universidade sem colocar em causa estas medidas de organização que nos têm permitido combater o Covid está a ser realizado isto quanto às aulas depois uma questão importante tem de ver com os exames afinal como é que vão ser os exames o que nós verificamos da consulta às diversas unidades académicas é que até pela experiência que já se foi adquirindo na avaliação contínua durante este semestre se verificou que em muitos casos dada a especificidade dessas unidades dada a especificidade das áreas científicas que lecionam era perfeitamente possível realizar exames online portanto uma avaliação online e portanto esse foi o modo digamos preferido naquelas unidades em que ficou claro que a fide dignidade da avaliação estava garantida e que essa seria uma forma adequada de testar os conhecimentos que os alunos adquiriram as competências que eles desenvolveram em algumas unidades manter-se mantiveram-se os exames presenciais não todos quer dizer não há nenhuma unidade que não vá realizar exames online na época ordinária e na época de recurso em junho e julho portanto todas as unidades o vão fazer algumas unidades entenderam que para determinadas disciplinas determinadas unidades curriculares que era importante que elas se realizassem presencialmente bom e naturalmente nesse caso há aqui uma exigência logística muito intensa que vai recair sobre a doutora Isabel Figueiredo que está aqui ao meu lado e também sobre os serviços académicos não há? e também em geral sobre os docentes dessas unidades académicas naturalmente o que vai ter de suceder é que os alunos vão ter de se deslocar à universidade com uma antecedência maior do que o que costumavam fazer porque terão de digamos de registar a sua entrada não é? na alguma das diversas entradas dos edifícios do centro regional do Porto para onde terão de se dirigir o objetivo é sempre evitar uma grande aglomeração de pessoas nas entradas e portanto teremos muitas entradas a serem utilizadas para acesso aos exames aí os alunos basicamente terão de demonstrar que já se inscreveram no exame que trazem uma máscara se não trouxerem ser de exame providenciada uma naturalmente terão de realizar todo o exame com máscara naturalmente também deverão higienizar as mãos tal como está previsto enfim para todos os vigilantes também usarão máscara viseira no caso de direito para quem tiver curiosidade os vigilantes verificarão na mesma os códigos dos estudantes os docentes estarão na mesma presentes em sala quando for necessário para responder às dúvidas dos estudantes tudo isto sempre com a distância devida e depois no fim do exame os estudantes devem dirigir-se imediatamente para casa portanto o objetivo não é permanecerem no espaço do campus e portanto isto basicamente em termos de como se realizarão os exames presenciais os online realizar-se normalmente através da plataforma do campus online que tem sido usada de forma muito intensiva e eventualmente no outro caso através de outras plataformas aí os estudantes receberão toda a informação necessária portanto os exames as aulas já agora só também uma pequena ainda observação relativamente aos exames outro tipo de exames que são as provas públicas de mestrado de doutoramento essas provas públicas já começaram a realizar-se online e portanto é o que sucederá até ao verão em princípio portanto neste momento tem funcionado muito bem as provas online portanto não parece ser minimamente necessário para já regressar a um formato presencial finalmente só referir-me então à questão dos serviços não é há um conjunto de serviços que os estudantes utilizam e que estão disponíveis no sentido que estão a trabalhar preferencialmente online portanto os estudantes devem procurar contactar por telefone por e-mail mas se necessitarem então também a possibilidade de se dirigirem aqui à faculdade sempre com uma pré-marcação tem sempre de esperar que a marcação que fizeram através de e-mail seja confirmada e nesse caso poderão dirigir-se à universidade e serão encaminhados para o serviço em causa estamos a falar dos serviços académicos da tesouraria do STI do International Office enfim de algum modo também da livraria e reprografia um aspecto ainda relativo à biblioteca tem que ver com o facto de desde a passada segunda-feira da semana anterior a biblioteca ter recomeçado o seu serviço de requisições e portanto neste momento a única coisa que a biblioteca não oferece digamos assim é a possibilidade de permanência no seu espaço porque de resto permite a requisição das obras pelos seus utentes presta ainda de um serviço que antes não prestava e que passou a prestar com esta questão de Covid que é a possibilidade de quer estudantes quer docentes quer investigadores requererem a digitalização de enxertos de obras a serviço que aliás tem sido utilizado de forma muito intensiva e pronto basicamente era isso naturalmente se tiverem mais alguma dúvida estou à disposição Muito obrigada professor Manuel Fontaine eu relembro a cada um que no fundo da página podem colocar-nos questões nós temos mesmo na expectativa de que nos enviem questões queríamos muito que esta sessão servisse efetivamente para o esclarecimento máximo que consigamos na comunidade eu passo agora para a professora Isabel Braga da Cruz para uma palavra de encerramento antes de depois passarmos às perguntas que teremos professora Isabel muito obrigada muito obrigada Maria e agradeço a todos aqui os nossos colegas de painel os meus colegas de painel portanto eu a palavra acima de tudo é de confiança dar aqui alguma tranquilidade aos alunos um bom ano leitivo estudem aos nossos colaboradores e professores estamos desejosos de os ver aqui no campo com as devidas cuidados e cautelas e que o sucesso de toda esta operação depende mais de cada um da atitude que cada um entender tomar individualmente e estamos confiantes para abraçar este com ânimo este novo normal é o que eu tenho a dizer e como já ouvimos anteriormente a professora Margarida e seguramente até tenho que conhecer alguns casos há muitos casos de sucesso temos que pensar que deixar um bocadinho de ter medo mas ser muito responsáveis para que toda esta operação funcione bem muito obrigada